Todo mundo quer passar um dia no sítio do Pica-Bau Amarelo. Em que outro lugar um sabugo de milho leu todos os livros da estante e virou um sapo, hã? Em que outro lugar um porquinho fica emburrado quando não lhe dão comida? Eu não acredito em tudo. Em que lugar uma boneca de pano fala pelos cotovelos e entorta a cabeça da gente? O que mais existe nesse lugar? São coisas que só acontecem no sítio do Pica-Bau Amarelo. Novo volume, agora em DVD.